Então, o objetivo da nossa coletiva de imprensa de hoje foi prestar esclarecimentos acerca da resolução de mais dois casos apresentados pela Polícia Civil. Tratam-se do homicídio consumado de Kelson Kleber Rodrigues, de 25 anos de idade, e do homicídio tentado, praticado em desfavor de João Elias de Lima, este com 20 anos de idade. Ambos os casos foram praticados no dia 3 de março de 2020. Foram instaurados dois inquéritos diferentes, entretanto, devido às investigações, verificamos que ambos possuíam uma ligação. Segundo as informações obtidas, os dois crimes teriam sido praticados por um indivíduo que tripulava um automóvel Renault Clio ou Renault Sandero. Com base nessa primeira informação que obtivemos, foi possível, analisando as câmeras de vigilância, concluir que, na verdade, se tratava de um automóvel Renault Sandero, de cor preta. A partir de então, identificamos o proprietário desse veículo, ouvimos pessoas, colhemos outras imagens e chegamos à autoria delitiva. Esse indivíduo, então, foi intimado, se fez presente e acompanhado de um advogado. Na ocasião, ele admitiu somente a tentativa de homicídio. Foi um interrogatório que durou em torno de uma hora. E, posteriormente, devido a algumas perguntas, ele acabou por confessar também o homicídio. Então, ele admitiu o homicídio tentado em desfavor de João Elias de Lima. E, posteriormente, acabou por assumir o homicídio consumado de Kelson Kleber Rodrigues. Segundo ele, os dois fatos foram praticados com armas diferentes. O homicídio contra Kelson foi praticado com um revólver de calibre .32. Já a tentativa de homicídio contra o João foi praticada com um revólver de calibre .38. Essas armas, segundo ele, após os fatos, foram dispensadas em um rio. Inicialmente, ele teria praticado o homicídio contra o Kleber, teria empreendido fuga. Posteriormente, retornado ao município de Chapecó, onde teria tomado posse de outra arma de fogo, que estava escondida na residência de sua mãe. E, enquanto tentava evadir-se no município de Chapecó, se deparou com os amigos da vítima Kleber. Nesse momento, ele teria efetuado novos disparos de arma de fogo, que acabaram por alvejar o João. Depois, decolhidos todos os elementos, representamos pela prisão do atirador. O atirador, atualmente, encontra-se foragido. Descobrimos, também, que o atirador estava na companhia de um outro indivíduo. Foi devidamente identificado, reconhecido fotograficamente. E esse segundo indivíduo está, atualmente, preso por tráfico de drogas e porta ilegal de arma de fogo. Então, o atirador segue foragido, o inquérito policial foi concluído, foi encaminhado ao Poder Judiciário. O Ministério Público fará análise e, possivelmente, oferecerá denúncia por esses dois crimes. Então, em Chapecó, mais dois crimes resolvidos pela Polícia Civil, através da sua divisão de investigação criminal. Segundo apuramos, os disparos foram efetuados contra a vítima Kleber, porque, segundo o próprio atirador, ele estaria sofrendo ameaças. Kleber seria integrante de uma facção criminosa e estaria proferindo ameaças contra o atirador. E, naquele momento, ele teria resolvido, segundo ele, para se defender, efetuados os disparos de arma de fogo e pondo fim à vítima de Kleber. Os quatro indivíduos, as duas vítimas e os dois autores, possuem passagens policiais. O atirador, inclusive, consta, possuindo 73 bolsas de ocorrência, por diversos crimes, preponderantemente pelo crime de tráfico de drogas. Ao passo que a vítima sobrevivente não ostenta passagens significativas.